Boa noite tio Chico, bom? Oi Filipão, bom? Tava dando um rolê aqui em Goiânia eu vi uma Hornet carburada cara, aquele laranja meio metálico laranja escuro cara, que moto linda, tinha muitos anos que eu não via uma um bom estado que infelizmente vai vai acabando né e aí eu parei pra pensar, nossa essa moto né, se fosse pra escolher uma moto que tem cara de moto e seria essa, e aí eu pensei quais motos assim que eu acho que são referências, sei lá se tivesse que explicar pra uma pessoa de outro planeta, uma pessoa que nunca viu o que é uma moto é aquela assim que é proporcional não é exagerada, envelheceu bem, enfim, concorda a Hornet carburada é maravilhosa, concorda mas motos mais altas aí nas treio né eu acho que a XT660 aqueles dois escapamentos a moto que como um todo é muito imponente muito bonita mesmo equilibrada e das cilindradas baixas eu refleti eu acho que a Phaser a geração 2 que a gente teve que acho que até 2017 tem ela cinza, tem ela azul e metálico também são motos muito lindas aí eu te pergunto tio Chico, o seu gosto aí que já viu centenas de motos, talvez milhares qual moto, quais motos é a moto assim, equilibrada que não vai envelhecer nunca não é aquele negócio que causa estranheza como, sei lá as GSX1000 que saiu agora que causa estranheza ou até a GS1300 que também é sei lá é um negócio inexplicável o que que será tio Chico? Filipão que comentário legal cara primeiro que eu concordo com você e fiquei feliz de ouvir porque você foi certeiro na minha opinião tá gente eu sei que tem gente que não vai concordar tem gente que vai preferir a XT600 que também é linda tá não perde em nada pra XT660 que você falou dos dois escapamentos que o que chamou muita atenção na mudança da 600 pra 660 foi exatamente os escapamentos né e a moto ficou muito mais imponente né então foi uma atualização que deixou todo mundo embasbacado mesmo mas a XT600 é um clássico também tá é um clássico de respeito eu vou citar duas motos se hoje os pleiadianos que na realidade você não sei se você sabe Filipão mas a Yamaha contratou os pleiadianos pra trazer e fabricar os catalisadores cabrocráticos e extraterrestricos das pleiades pra poder passar nas leis de emissões de poluentes da FZ25 e da Lander pra decepcionar todo mundo vão chegar já já então quando esses pleiadianos chegarem aqui com o carregamento que eles tão vindo lá tão chegando com o carregamento de catalisador cabriocrático e extraterrestrico a gente vai ter oportunidade de falar pra eles isso aí que você tá falando vamos ter oportunidade inclusive se eu conseguir eu vou tentar fazer algum tipo de comunicação extraterrestrica pra ver se eu consigo trazer eles pra cá pra gente fazer uma live com eles pra ir vocês explicando a gente fazer uma lista das motos extraterrestricas né mas seguindo sua lista de motos extraterrestricas pra gente explicar pra um extraterrestre pleiadiano eu acho que eu vou citar duas motos uma delas vocês vão gostar e a outra vocês vão se surpreender eu acho que vocês nunca vão imaginar eu falar dessa moto e eu gosto de moto com cara de moto moto com cara de moto tem farol redondo né é isso pra mim moto com cara de moto tem farol redondo não moto com cara de transformer né eu odeio moto com cara de transformer eu odeio quer ver uma moto excelente que tem cara de transformer que eu acho horrorosa MT-09 é a moto é horrorosa aquela moto maravilhosa maravilhosa mas é horrorosa eu não teria nunca aquela desgraça mas é uma moto maravilhosa mas não é essa que eu tô falando não que eu acho que até se o Alien olhasse MT-09 ia pensar que era um ser vivo aqui do planeta ou um robô mas vamos lá primeira moto que eu apresentaria como base o que que é motocicleta para um alienígena Honda CB-1300 Ford pra mim é a moto juntamente eu tô falando de motos mais lindas que já tiveram claro tem as Ford antigas né as 4 cilindros Ford da Honda todos os clássicos Ford Boldore essas motos todas antigas Ford tá 500 todas são lindas tá não vou dizer não vou desmerecer os antigos não a galera dos anos 70 que tinha tudo lindo tá gente pode olhar aí pode procurar as Boldore 750 todas elas são clássicas tá respeito total as antigas mas na minha opinião a moto assim que eu diria olha isso aqui é uma é uma releitura dos clássicos dos anos 70 de respeito é a CB-1300 Ford é linda tá mas por último eu diria que o grande clássico pra nós brasileiros pros extraterrestres extraterrestres seria a CG CG 150 CG 150 antes de virar a CG 160 na minha opinião ou quem quiser falar bolinha pode ser a CG bolinha também né eu não gosto é a CG 150 farol redondo não quando tipo cara de gato que a galera fala cara de gato eu já não gosto daquele farol eu tô falando CG 150 farol redondo tá redondo não com cara de gato aqueles faróis já estranhos tô falando CG 150 CG mesmo CG CG Honda farol redondo e pra galera mais classicuda CG bolinha pra mim é um clássico é uma moto que você olha a CG 150 eu particularmente quando eu vejo uma eu paro e fico olhando a moto é linda é linda ela é simples ela era acessível na época eu tô falando na época uma moto acessível pro brasileiro durável boa econômica e uma moto realmente feita pro uso diário em todas as situações até mesmo se você for botar no extremo a moto vai e moto com cara de moto e a gente aprendeu a enxergar a moto com essa moto o brasileiro ele entende de moto por mais que algumas pessoas não aceitem mas nós a cultura nossa de moto é baseada na CG com a moto pra nós brasileiros é a CG isso aqui a bolinha depois veio essa aqui farol redondo que é a melhor moto já feita depois da bolinha que é essa aqui 150 pode até botar 125 que também é um tanque de guerra e gerou esta monstruosidade que é a CB13004 pra mim são duas referências de moto eu tenho certeza que vocês não imaginavam que eu fosse falar CG mas era uma moto realmente que fez fez a ideia da gente do que é moto tem gente que não vai concordar mas é uma moto linda até hoje a CG 150 farol redondo é linda que é isso é uma moto